Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa notícia sai fresquinha do forno de 2018. E veja a magnitude disso. Um imenso estudo genético revela que 90% dos animais da Terra surgiram ao mesmo tempo. O que os irmãos acham? Tanta pesquisa para se comprovar as Escrituras. Agora, o importante sobre isso, me permitam ler um texto, prestem bem atenção. E o irmão então vai ter aí, já está aí, projetado. Então, os que se interessaram, leiam tudo o que está escrito aí. As referências, a magnitude da pesquisa. Particularmente os jovens vão ficar chocados com a beleza desse estudo. Uma pesquisa publicada no início de 2018, ou seja, acabou de sair do forno científico. Ela foi publicada no periódico científico, conhecidíssimo, dos mais gabaritados, chamado Human Evolution. Envolve a análise de milhões de códigos de barra de DNA. Então, essa pesquisa desmascarou muito do que se diz hoje sobre a evolução das espécies. Sabe o que esses pesquisadores chegaram a dizer? Nós precisamos acabar com esse assunto de darwinismo e de teoria de evolução. Eles não são cristãos, são pesquisadores. Porque isso já era. Está completamente solapada a teoria da evolução. E nós temos jovens, adolescentes aí nas escolas, até mesmo em final de ensino fundamental, de sexto a nono ano e também ensino médio e até universidades, que ainda têm ouvido essas bobagens de professores não capacitados e desatualizados. E que ficam colocando, ou tentando colocar na cabeça dos jovens, essa besteira da teoria da evolução. Para tentar contrariar a palavra de Deus. Então, está aí uma pesquisa científica de cientistas não cristãos. Então, escute. Eles analisaram milhões de códigos de barra de DNA. Os que são da área vão saber o que isso significa. Isso desmascarou muito o que hoje se diz sobre a evolução das espécies. Em um imenso estudo genético, o pesquisador sênior, chamado Mark Stuckel, do Programa para o Ambiente Humano da Universidade Rockefeller de Nova York, e o geneticista David Thaler, da Universidade de Basel, na Suíça, descobriram que 90% de todos os animais da Terra surgiram ao mesmo tempo. Mais especificamente, eles descobriram que 9 em cada 10 espécies de animais no planeta surgiram ao mesmo tempo que os humanos. Veja isso. Isso está escrito em Gênesis mesmo, lá nos primeiros capítulos da Bíblia. O que é um código de barra de DNA? O texto é rápido, então preste atenção. Durante a última década, centenas de cientistas, centenas deles, coletaram 5 milhões de códigos de barra de DNA de 100 mil espécies de animais em diferentes partes do globo. Inclusive, é uma pesquisa mundial. Centenas de cientistas, 5 milhões de códigos de barra de DNA de 100 mil espécies. E depositaram esses resultados num banco de dados genético, administrado pelo governo americano. Seria o GenBank, banco genético. Stuckel e Thaler analisaram estas 5 milhões de impressões genéticas e chegaram a uma das descobertas mais surpreendentes até agora. Existem dois tipos de DNA. A maioria das pessoas conhece bem o DNA nuclear, esse que estudamos aí na escola. Esse é o DNA que contém o esquema genético para cada indivíduo único. Ele é passado de pais para filhos. O genoma é feito de tipos de moléculas arranjados em pares. Existem 3 bilhões, bilhões desses pares, que são usados então para formar milhares de genes. Agora escute. O outro tipo de DNA menos familiar e conhecido é encontrado na mitocôndria, é chamado DNA mitocondrial. A mitocôndria gera energia para a célula, você sabe, né? É o respirador da célula. E contém 37 genes, cada mitocôndria. Um desses genes é o gene COI, COI, C-O-I. Ele é usado para criar códigos de barra de DNA. Todas as espécies têm um DNA mitocondrial, resultado da pesquisa deles então. Todas as espécies têm um DNA mitocondrial muito similar. Mas o seu DNA é também suficientemente diferente para distinguir entre as espécies. E aí, concluindo. Paul Herbert, um outro cientista envolvido na pesquisa, diretor do Instituto de Biodiversidade de Ontário, Canadá, desenvolveu uma nova forma de identificar espécies usando esse gene COI, que já citamos. Então, aí a conclusão. Ao analisar o COI de 100 mil espécies, que já citamos, né? Stockel e Thaler chegaram à conclusão de que a maioria dos animais apareceu simultaneamente. Eles descobriram que a mutação neutra entre espécies não era tão variada quanto se esperava. A mutação neutra se refere a pequenas mudanças no DNA que ocorrem ao longo das gerações. Elas podem ser comparadas aos anéis das árvores, que informam a idade das árvores, os anéis. E podem, então, informar qual é a idade de certa espécie ou indivíduo. Quanto a como isso deve ter acontecido é incerto. Uma provável possibilidade é a ocorrência de um evento abrupto, um trauma ambiental em larga escala, que pode ter erradicado a maioria das espécies da Terra. Aí, se você conhece a obra de Pember, você lembra que ele faz algum comentário sobre a questão de um possível asteroide que tem atingido a Terra, que eliminou muitas espécies, inclusive os dinossauros, aquela coisa toda. Mas, então, você lendo a pesquisa, tão linda, tão preciosa, você vai ver que maravilha. Quando, então, é claro, a verdadeira, genuína ciência, ela vai testificando da seriedade, da assertividade da palavra de Deus. Como poderia ser diferente se nosso Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. Então, me chamou tanta atenção esse estudo tão novo, tão amplo, mas, você não vai escutar isso no Jornal Nacional, porque não há nenhum interesse em que essas coisas sejam divulgadas. E, como disse, os cientistas, então, estão dizendo isso. Se nós não queremos admitir que há um Deus, e há um Deus que criou todas as coisas, então vamos esquecer a teoria da evolução e vamos tentar buscar uma outra alternativa. porque teoria, evolução, já era. Senhor, então, nosso bendito Deus e Criador, traga essa segurança, alegria, gozo no nosso coração, porque Ele está dando uma demonstração que Ele poderia não dar, nem precisava dar, nunca. Mas Ele está dando uma demonstração a todos de quem Ele é e o que Ele fez. Glórias ao Seu nome. Glórias ao Seu nome.